Estava pensando aqui sobre as três fases da vida de Moisés. Olha, Moisés viveu 120 anos e a vida dele nós podemos dividir em três etapas de 40 anos cada uma. Nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele vivia no palácio como filho da filha de faraó. Nos segundos 40 anos da vida de Moisés, ele vivia em Midian como genro de Getro. E os últimos 40 anos de Moisés, ele viveu no deserto como pastor de Israel. Nos primeiros 40 anos, ele comia a mesa de faraó. Nos segundos 40 anos, ele comia a mesa do sogro. E nos terceiros 40 anos da vida dele, ele comia a mesa que Deus preparou no deserto. Nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele era tudo. Nos segundos 40 anos da vida de Moisés, ele era ninguém, nada, quem sou eu. E nos últimos 40 anos da vida de Moisés, ele descobriu que Deus é que é tudo. Nos primeiros 40 anos, eu sou. Nos segundos 40 anos, quem sou eu. E nos terceiros 40 anos, Deus é que é, o eu sou. Pois é. Fiquei meio confuso com esse negócio de primeiros 40 anos, segundos, sei lá. Três fases de Moisés. Pois é. Moisés demorou pelo menos uns 80 anos para entender o propósito de Deus em sua vida. E eu? E você? Quantos anos a gente ainda terá que viver para aprender a viver? Pense sobre isso. Música Música